No meu amor, sempre tendo, tudo pelo meu prazer Can you remember when, the last time was You felt safe, in the dark This world was never meant, for a woman's heart Still you rise, from it all When I'm out of birth, she's my vitals When I need to laugh, she's my ride or die When I'm out of faith, she's my idol I just killed a man, she's my alibi 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 Muito prazer em conhecer O causador de todo teu sofrer E eu vim de longe só pra te dizer Tu é o meu mal querer No meu amor sempre tenho Não, 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 não Não, 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 não Sei lá grATS I'll just kill her man, she smile I'll die Malder Malder Amém